Oi gente, tudo bem? Bora pra mais uma inspiração de Natal? Dessa vez eu trouxe uma esmaltação preta, mas que no final vai ficar verde. Então pra quem não gosta do famoso vermelhinho, bora lá pro vídeo! Eu vou começar aplicando o pretinho, esse preto é o All Black da Jolde, eu gosto muito dele porque ele tem uma cobertura muito boa, então agora eu estou passando uma camadinha em todas as unhas. Agora eu vou pra segunda camada, pra deixar esse preto bem bonito, bem fechadinho. Então eu passo a segunda camada e passo o meu palitinho até o esmalte parar de escorrer. Se você estiver gostando do vídeo, lembre-se de se inscrever no canal, dar um joinha aí pro vídeo por favorzinho e ativar o sininho das notificações pro YouTube te avisar sempre que eu estiver ao vivo ou sempre que eu postar um videozinho novo pra vocês. Agora o segredinho, eu vou usar o Sol Luz, também da Jolde, que é um esmalte que tem um glitterzinho. Então eu vou passar ele e passo o palitinho onde ele encostou. E agora bora para o segredo final. Vou passar uma camada desse esmalte verde, que também é da Jolde, ele é muito lindo, muita cor do Natal. Então eu passo por cima desse glitter. Então ele fica de preto, ele fica verde, só que o fundo dele fica um verde com glitter. Fica muito lindo, muito bonito. Eu achei essa decoração super diferente e achei muito legal também porque tem cliente que não gosta do esmalte vermelho. E esse verde ele combina com muita coisa, fica muito charmoso, muito bonito e muito diferente. E o legal também é que tem glitter no meio, então dá uma segurada a mais no esmalte. Então ele dura um pouco mais. Eu achei muito lindo. Agora eu venho limpando, limpando todos os borrõezinhos. Faço isso em todas as unhas, pra só depois vir com o meu extra brilho. Eu gosto muito de passar o extra brilho por último, porque eu acho que o meu acabamento fica melhor. E também se acontece de borrar alguma unha, dar alguma amassadinha, eu consigo consertar depois passando o extra brilho. Agora sim, eu limpei tudo, venho com o meu extra brilho da ideal e passo em todas as unhas. Eu passo sempre encostando na cutícula, porque se não encostar na cutícula, fica com a marcação. Dá pra ver direitinho onde o extra brilho não foi encostado. Então precisa encostar e passar o palitinho novamente. Música 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 Prontinho, agora eu venho limpando o extra brilho bem rapidinho onde encostou na pele. É bem tranquilo, bem facinho de fazer, porque a gente só limpa onde encostou mesmo. E o acabamento fica top, 100%. Música E esse foi o resultado, espero que vocês tenham gostado dessa unha diferente para o Natal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, escreve aí nos comentários pra eu saber se vocês gostaram. Tchau! 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 Tchau!